Olá, meu nome é Tamara Costa. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou de folga, meu marido trabalha só à tarde e nós vamos ir na praia agora, dar uma volta aqui por Nazaré. Se você não me conhece, nós moramos aqui em Portugal há um ano e viemos de Salvador, Bahia. E se você tiver alguma dúvida sobre morar aqui em Portugal, é só perguntar e deixa aí nos comentários. Hoje é sábado e estamos vindo aqui para a praia. Já era pra estar sol, mas está nublado hoje. A previsão era de sol, mas vamos tentar aproveitar assim mesmo. E está tendo um campeonato de futebol aqui na cidade. E aqui no jogo, está bem cheio a cidade esses dias. Vamos caminhando até o final, onde a gente gosta de ficar lá no final da praia e eu mostro pra vocês quando a gente chegar por lá. Estamos indo aqui para a praia e além desse... dessa quadra aqui, é o principal, tem mais outras aqui que o pessoal está jogando. E a gente vai ficar aqui atrás. E já chegamos aqui na praia e gostamos de ficar nesse... em frente a esse restaurante chamado Alô aqui. E já chegamos aqui na praia. Estamos aqui para o nosso corta-vento, que é item essencial aqui na praia. E trouxemos algumas coisas aqui para vocês verem a diferença do vento aqui. Com o corta-vento e sem o corta-vento é absurdo. E trouxemos alguns lanchinhos, um vinho, um amendoim, uma batata. Eu gosto de trazer sempre nessa térmica que tem aqui do Pingo Doce, que é boazinha. Eu coloco aqui a água e fica... aguenta ficar aqui uns dias, umas horinhas, quer dizer. E o sol está querendo aparecer. Está bem quente, mas está nublado. Quando o sol aparecer mesmo, vai estar bem quente. E o sol saia um pouquinho e, na coragem, já foi embora. Vamos caminhar um pouquinho. Isso aqui é no verão. Está lotado. Vamos caminhar um pouquinho. Isso aqui é no verão. Está lotado. já está. A gente já vê mais pessoas pela praia, mas ainda não. Olha como está aqui. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Já que não dá para entrar na água, porque essa água está muito gelada e está puxando bastante também. E essa parte aqui, quando está seco, dá até para caminhar por aqui, até a outra parte lá. Mas hoje estou cheio. com bastante água por aqui. Dá, claro que dá. Olha. O outro criou coragem, tomou banho. Nós já mudamos aqui a nossa tentação, porque o Pingo estava batendo. de outro lado. E estamos agora, aqui de volta. Vamos... As vezes o vento muda de lado. Aí a gente troca o corta-vento e fica nessa... o caminho inteiro. O rolê inteiro por aqui. Mas, olha. O solzinho já apareceu. Está bem legal por aqui. E já estamos voltando para casa. Estávamos ali. E agora vamos voltar para casa. Aproveitar para passar aqui no banheiro. Já está aberto aqui na cidade. E fica aqui, bem perto desse restaurante. Já tem um banheiro aqui na cidade. Quem quiser aproveitar. Tem um banheiro aqui. E aqui logo logo já tem as barracas. Quando as barracas já estiverem instaladas, eu mostro para vocês. E acabamos de chegar em casa. E eu sentei aqui na varanda que tem aqui no nosso prédio para finalizar esse vídeo. E agradecer a vocês por terem assistido sobre o último vídeo sobre arrendamento. Ainda estamos procurando. Deixe aí a sua energia positiva. O seu comentário para a gente conseguir um novo espaço. Um lugar mais barato, se Deus quiser. E um pouco maior para a gente aproveitar mais aqui. E obrigada por assistir. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para me ajudar. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.